DJ Will PS DJ Will PS O Melhor DJ do Piau Vai na coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Faz tchack-tok, sambar com um amigo Ele tem foto na história Ela é de curtir, eu de maricói De melo, ela é de eco-watch Eu de mizona, ela é de night shot O Melhor DJ do Piau A cara é de trango, aquela dor Bote na rebó, coro de poissão A fita na vibra e dou um pote Na minha bala louca, like espita da luz A cara é de trango, aquela dor Bote na rebó, coro de poissão A fita na vibra e dou um pote Na minha bala louca, like espita da luz Vai na coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Faz tchack-tok, sambar com um amigo Sempre Ele tem foto na história Ela é de curtir, eu de maricói De melo, ela é de eco-watch Eu de mizona, ela é de night shot Tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack Tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-tchack-t Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Tá chik-tok, samba com um amigo Sempre tem foto na história Ela é de cutia, eu de maricói De melo, ela é de ecovote Eu de misuna, ela é de nikeshock Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bote na iguá por o The Boys Oh, bote na iguá por o The Boys Oh, bote na iguá por o The Boys Tive o meu best Tive o meu best Eu de misuna, ela é de nikeshock Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Tá chik-tok, samba com um amigo Sempre tem foto na história Ela é de cutia, eu de maricói De melo, ela é de ecovote Eu de misuna, ela é de nikeshock Tive o meu best Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bote na iguá por o The Boys Uh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bote na iguá por o The Boys Oh,天気 o meu best Tive o meu best Tive o meu best Eu de misuna, ela é de nikeshock Tive o meu best Tive o meu best Tchau, tchau.